Olá, estamos apresentando para vocês a equipe da Gerência de Recursos Humanos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. O professor Júlio César Gonçalves fala um pouco sobre a importância do setor para a instituição. Eu sou o professor Júlio César Gonçalves, pró-reitor de administração, pró-reitoria que contempla seis gerências administrativas. Uma das gerências é a Gerência de Recursos Humanos da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Essa gerência tem uma importância muito grande para a universidade, no sentido de que ela é a gerência responsável por toda a gestão dos servidores, tanto técnico-administrativos, quanto docentes da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Professor Robert foi designado como o novo gerente, iniciou seu trabalho no mês de fevereiro. Existe um projeto da pró-reitoria que atende os anseios da nossa reitora, a professora Célia Maria da Silva Oliveira, que procura buscar uma valorização dessa gerência, gerência. Existe um projeto que está em fase de tramitação dentro da universidade, de transformar a gerência nos primeiros dois anos da administração numa superintendência e após esse primeiro passo inicial, transformar ela até o final da gestão da reitora numa pró-reitoria de gestão de pessoas. Essa pró-reitoria teria uma incumbência muito maior do que a gerência tem hoje. Ela teria incumbência de fazer a seleção, tanto dos técnicos-administrativos quanto dos docentes que adentram a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul através dos concursos públicos. Todo o trabalho de capacitação, qualificação, melhoria das condições de trabalho, medicina do trabalho, avaliações médicas dos servidores, tudo isso que a gerência hoje já faz de maneira até relativamente precária, seria feito com mais qualidade. Além do mais, a gerência também estaria preparada para atender o servidor através do seu programa de saúde, que seria colocado também na gerência de recursos humanos da universidade, no sentido de agregar valor a essa futura pró-reitoria de gestão de pessoas. Existe um projeto que é desenvolvido já pelo professor Robert, que vai iniciar já no ano de 2009, que é o projeto de capacitação e qualificação. Hoje nós recebemos recursos do MEC com essa rúbrica no sentido de capacitarmos e qualificarmos todos os servidores da universidade, tanto a nível de ensino médio quanto quanto a ensino superior quanto a nível de pós-graduação lato e estrito senso. E a política que a reitura determinou é que a gente intensifique esses cursos de capacitação e de qualificação profissional para que a gente possa formar no curto e no médio prazo um quadro de servidores técnicos administrativos qualificados, tanto a nível de mestrado quanto a nível de formação específica. Hoje um profissional ele pode fazer um curso de qualificação e ao mesmo tempo ele atender os interesses do seu setor de trabalho. A gente entende que investir na capacitação e na qualificação é investir numa universidade melhor, uma universidade em que as pessoas têm maior facilidade de adaptação a novos setores de trabalho e a novas dinâmicas que os próprios cursos, a própria administração exige ao longo do crescimento da sociedade e das tecnologias que vão surgindo. Então nós temos que preparar o nosso servidor para que ele possa atuar em todas as frentes, independente do momento que a gente vive. Nós não podemos ficar refém da falta de recursos, porque não tem recurso, nós não podemos capacitar. Eu acho que os recursos a gente corre atrás. A universidade tem corrido atrás, nós conseguimos esses recursos, que não são poucos, são em torno de 500 mil reais, para investir na capacitação dos servidores da universidade. Então é nesse sentido que esse primeiro ano, 2009, nós estamos trabalhando maciçamente na capacitação e na qualificação do quadro dos servidores da universidade. A partir de 2010, com certeza o nosso projeto, que já está em fase inicial de discussão, de transformar a gerência numa superintendência, um pouco mais a frente transformar ela numa pró-reitoria, eu acho que aí sim seria o grande momento em que todos os servidores da universidade vão ganhar com isso. Porque quando você transforma uma gerência numa pró-reitoria, você tem um salto de qualidade também, tanto de autonomia administrativa quanto de autonomia também financeira. Esta é uma nova ferramenta que vai tentar aproximar o GRH e você. Maravilha. A VYo'o Legenda Adriana Zanotto